Eu quero esclarecer agora, de uma vez por todas, esta questão de que os pobres vão pagar mais. Pegando aquele 1 trilhão e 200 milhões, se olhar o valor total absoluto, é óbvio que a contribuição em 10 anos, o valor absoluto é mais dos pobres. Muito bem! Agora alguém falou a verdade. Aplausos